Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JP aqui da Fá 6 e estamos começando mais um Smart Coruja, dessa vez como o primeiríssimo do ano, em março, em março, porque a gente não tá... Pra sair em março, tão adiantado assim, mas em março, num ano novo, estúdio novo, tá tudo lindo. O ano novo já foi há dois meses atrás. Ah, é novo ainda. Mas ainda é novo, é isso aí. Estamos nesse lugar novo também, tá tudo novo. Tudo novo, tô com camiseta nova. Camiseta nova também. Aí ó, viu? Tudo novo pra gente começar e conversar nesse assunto que começou ano novo, a gente tem que falar sobre as nossas metas, né? A gente tem que pensar em como a gente vai conseguir aquela vaga que a gente tanto sonha e pra isso temos que pensar no... LinkedIn. E não só isso, né? Esse assunto é um assunto que a gente já trouxe num outro podcast passado. Nossa, faz tempo. Uma convidada que talvez apareça em algum outro momento. Mas a gente trouxe pra falar disso aqui de uma vez por todas, não é mesmo, JP? É, vamos falar hoje sobre o LinkedIn. Como a gente consegue ter um perfil que é atraente no LinkedIn, o que a gente tem que fazer no LinkedIn, tá? E pra isso temos duas convidadas aqui, que uma o pessoal já deve conhecer, mas que vão falar sobre o LinkedIn, ó, do começo ao final, pra gente aprender de vez, tá, primo? De vez. Como é que funciona esse negócio? Exatamente. O que é esse bicho de sete cabeças, hein? Vamos começar, então, com a Juliana. Juliana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Se apresenta, fala quem você é, o que você faz, tudo isso pro pessoal. Perfeito. João, muito obrigada pelo convite. Smart Coruja, muito obrigada a todos vocês. Bom, eu sou a Juliana, trabalho na Grafo. A Grafo RH é uma consultoria aqui em Sorocaba. A gente tá aqui no mercado há 28 anos, fazendo aí recrutamento e seleção pra empresas nacionais, multinacionais, aqui em Sorocaba região. Tô aqui desde o começo. Na verdade, quem fundou a Grafo foi a Márcia, que é a minha mãe. Então, ela trabalhou lá, começou, na verdade, na Metso, lá em 88. E aí, ela trabalhou um tempo. E aí, teve o convite de abrir uma empresa que prestaria serviço pra Metso mesmo. E aí, foi onde a gente começou. Então, a gente começou prestando serviço pra Metso, de recrutamento e seleção, e depois foi abrindo aí pra outras empresas. Comecei lá com ela, lá, 15 anos, na recepção, carimbando currículo, recebendo currículo, aquela coisa. Né? Não vai ficar em casa assistindo televisão, não. Vem pra casa, vai fazer alguma coisa. É isso. 15 anos. E aí, eu não queria, no primeiro momento, fazer RH. Queria trabalhar na área financeira. E foi. Fiz faculdade em São Paulo. Fiz administração na FAP. Fiz um estágio na Ford, lá em São Bernardo do Campo, na área de RH. Porque aí, no primeiro momento, eu falei, poxa, acho que não é mais financeiro. Acho que é RH mesmo. Fiz lá. E aí, entendendo que eu queria o RH, eu falei, bom, deixa eu voltar pra Sorocaba e começar na empresa da família, né? Pra que o quanto antes eu estivesse lá. Foi quando eu voltei pra Sorocaba, me formei em administração. Decidi, e aí decidi fazer psicologia. Então, saindo da administração, já comecei psicologia, daí aqui em Sorocaba mesmo, pra eu ter essa formação. Então, eu tenho formação de administração, psicologia, e seguimos aí na empresa desde então. Show de mão. Você viu só? Nossa senhora. Isso. Deu até vontade de ir pra área de RH agora. Só gente de peso, igual sempre. Igual sempre, igual sempre. Mas você recebe muito o perfil do LinkedIn pra analisar lá? Sim. A gente utiliza o LinkedIn como ferramenta de busca, com certeza. Show. E a nossa outra convidada, como a gente disse, que já apareceu por aqui, tá? Ela já tá carimbando, já, sabe? Tipo, daqui a pouco vai ganhar um sorvetinho. Exatamente. Você tá prometendo muita coisa pro pessoal, tá? O pessoal vai cobrar. Vou cobrar. O pessoal vai cobrar e vai sair, ó. Não é do meu centro de custo, não. Não é. Mas a gente tem, então, a Pathy, a Patrícia. Patrícia, você já deu as carinhas aqui? Já sou de casa, né? Já sou de casa. Já tá aqui com a gente sempre. Mas pra quem não me conhece. Exatamente. Se apresenta, fala. Primeiro, agradeço pelo convite novamente. JP, Primo, Smart Coruja. Valeu. Obrigado pelo convite. Meu nome é Patrícia, faço parte do escritório de carreiras da FACENSE. O escritório de carreiras tem aí, vai fazer quatro anos este ano, neste formato. O objetivo principal do escritório de carreiras é o mundo acadêmico, o mercado de trabalho. Então, a gente fala sobre empregabilidade. Trabalhando numa trilha aí de autoconhecimento, exploração, planejamento e decisão e ação. Dentro da ação, a gente fala sobre LinkedIn. Então, por isso estou aqui hoje, né? Falando só um pouquinho sobre a minha jornada também. Tenho 20 anos na área de RH, trabalhando em empresas de pequeno, médio, grande porte, nacionais, multinacionais. Já trabalhei em todos os subsistemas de RH, mas sempre estive em recrutamento de seleção. Com 35 anos, optei em ir para uma área de mentoria de carreira, né? E, desde então, venho trabalhando com jovens, orientação profissional, mentoria de carreira, coaching. Utilizo todas essas ferramentas e a experiência do RH para apoiar os alunos nessas mentorias, apoiar o aluno a chegar a um estágio, a uma oportunidade ou até mesmo uma transição de carreira que ele deseje. Que legal. Muito legal, né? E você já analisou muitos LinkedIn dos alunos também? Bastante. Eu tenho, assim, uma média... Acho que foram já mais de 800 mentorias nesses 4 anos, é. Esses 4 anos foram umas 800, então tem muito... É bastante. É 200 por ano, não é dia sim, dia não. É, exatamente. E daí, se a gente pensar... É, ó, desafiador. Mas eu amo o que eu faço. Então, cada dia é uma história nova, é uma intervenção nova. E quando a gente fala de LinkedIn, é uma ferramenta. A gente fala do currículo, como a Ju comentou, né? O currículo ainda, sim, é uma ferramenta requerida, mas hoje o LinkedIn está muito em alta porque é uma ferramenta online e onde estão, acho que, mais de 90% das oportunidades no mercado. Então, vamos começar logo de cara a falar aí dessa ferramenta que... O seu já está atualizado, primo? Sim. É, a gente viu um pouco antes, tá? E essa afirmação não é verdadeira. Mas, para começar a falar sobre LinkedIn, vamos começar pela... Aparência do LinkedIn? A primeira coisa, a foto. A foto, meu Deus do céu. Essa é, tipo, a aparência ali. Foto do LinkedIn é importante, não é? Eu devo me preocupar com a foto. Tudo bem que eu já recebi o meu feedback aqui no início. Até porque a aparência não importa na hora de você arrumar um emprego, não é mesmo? Ou será que sim? Ou será que sim. Então, essa foto de perfil é importante ou não é tão importante assim? Ela é importante. Tá, é importante. No currículo, você fala, Juliana, coloca a foto no currículo? Não, não precisa. Ok. Só que o LinkedIn é uma ferramenta onde você já tem esse espaço. Então, você tem que usar da forma mais estratégica possível. Não é simplesmente vai lá, tira um selfie e coloca. O que eu quero passar por meio dessa foto? Qual é a mensagem para o recrutador ou para o gerente ou para quem está buscando e analisando o meu LinkedIn? Preciso partir disso. E todos os elementos que vão aparecer nessa foto, eles fazem sentido. Então, você vai tirar uma foto numa poltrona, numa cadeira. Essa cadeira vai aparecer na foto. Ela tem que ter uma estratégia por trás. O fundo. O que vai ser o fundo? É um fundo neutro, né? É um fundo neutro. O fundo passa alguma informação. Então, você tem que avaliar tudo que você quer passar. E aí, eu vou construir essa imagem. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque a gente viu um monte de erro. Então, assim, eu estava até conversando, a gente começou a gravar, que eu vi recentemente, assim, foto com óculos de sol, foto mergulhando, né? A pessoa estava lá mergulhando, óculos de sol, porque eu não estou vendo você, né? Aquela foto muito séria. Gente, vamos colocar um sorriso? Vamos ficar algo mais agradável? Não é, Pathy? Acho que até, assim, trazendo como dica, depois, se vocês quiserem incluir também na descrição do podcast, enfim. Hoje, tem um aplicativo, que é o Snap Foto Analyzer. Ele é um aplicativo que você loga com o seu perfil do LinkedIn e ele dá um feed, ele escaneia a sua foto. E ele dá um percentual de assertividade daquela foto. Caraca! Enquadramento, luz, fundo, se eu estou sorrindo ou não, se está pegando, tem gente que tira de lado. Então, está pegando... O LinkedIn foi feito, aquele espaço é para uma foto bem tirada, bem bacana. Então, você, ele vai te dar um feed ali. Tem um... Acho que são cinco ou seis itens que ele passa, gratuito, e que você consegue, pelo menos, dizer, ah, está mais assertiva a minha foto, a claridade está legal, está bem enquadrado. Enfim, ele dá um feed bem bacana. Eu acho que se você não tem norte, não sei por onde começar. É, com certeza. É, então ele dá... Tirar agora uma foto no LinkedIn. Sem chapéu... Põe a sua foto lá, lá no JP. Sem chapéu, sem óculos, sem estar numa piscina, numa balada. Ó, ou no fundo da piscina. Mas, em minha defesa, o chapéuzinho é bonitinho. Porém, eu vou... Eu me comprometo nesse podcast a mudar minha foto do LinkedIn. É que vocês não sabem porque vocês não viram a foto, mas a foto do LinkedIn... Mas quando vocês forem ver meu LinkedIn, vai estar atualizado. É isso. Não vai dar tempo. Então, eu faço isso de vocês guardarem na memória de vocês. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Porque é uma foto dele numa poltrona amarela e um chapéuzinho de palha. Além do chapéuzinho, eu amo aquele chapéuzinho, mas tudo bem. Ó, além da foto... A gente tem também, por exemplo, aqueles títulos, né? Que a gente coloca ali. Eu coloco o nome, eu acho. Não, mas tem a foto de capa também. Ah, aquele banerzão, né? Aquele banerzão é importante também. A gente mostra o quê ali? Porque o meu é meio neutro, assim, tipo... É uma pessoa em ferro, né? O que você sugere, Paty? É, jogando VR. Ah, eu trago sempre provocação pro aluno. Qual que é seu objetivo? Aluno, aluna, enfim. Qual que é seu objetivo? Já peguei alunos, por exemplo, da engenharia civil, tinha uma imagem de flor no fundo. Conecta com o seu objetivo principal? Aí não faz sentido, né? Não, 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 né? Vocês vão ver que no meu é uma estrada. Então, assim, pra mim, eu quero trazer a provocação de jornada, de escolhas, do caminho que eu quero percorrer. Então, pra mim faz um pouco de sentido. Ah, pessoal da tecnologia, traz aquelas quatro ondas lá. Alguns querem trazer mais pro pessoal. Patrícia, posso colocar um fundo neutro e colocar um cartão escrito meu nome, meu GitHub, contato, porque eu trabalho, eu empreendo? Pode. Ah, fiz um, apresentei um projeto acadêmico. Posso tirar uma foto, que essa foto é liberada? Posso colocar lá? Se é uma foto de boa definição, com qualidade, que está contando sobre você, sobre, de repente, algum conteúdo que você produz, com certeza, uma obra. Eu já vi pessoas, por exemplo, que trabalham em obras, desenvolvendo projetos, em chão mesmo, lá, e tiram uma foto do projeto. Isso é muito bacana. Então, faz sentido, sim, tá? Quem é da área de psicologia, da área de saúde, coloca a parte de higiene, enfim. Então, traz um pouco o que você está buscando. Mas e daí no título? O que a gente deveria colocar? É o nome? Não é o nome? É o quê? Às vezes você precisa PJ, colocar empresa? Então, o que eu vejo, alguns alunos trazendo, aluno e tal. Não precisa. Por quê? A instituição que eu estou estudando, a empresa na qual eu estou naquele momento, já está descrito. Se for formação, está em formação acadêmica. Aquele é título que eu busco, tá? Então, de oportunidades, de vagas, vagas de estágio, vagas efetivas. E não o nome da empresa, teoricamente, de onde eu estou, tá? E nem da instituição onde eu estudo. Dentro do LinkedIn, você vai ter uma parte para formação acadêmica, na qual vai ter o nome da instituição que você estuda. Vai ter um espaço para experiência profissional, onde você vai colocar o nome da empresa na qual você está. Não precisa repetir, né? Não é um negócio que precisa ter essa ênfase de onde você está. E o LinkedIn, ele faz busca por logs, né? Por nomes ali. Palavra-chave, né? Palavra-chave. Palavra-chave. Então, é estratégico de novo. Qual vaga eu estou buscando? É na área da saúde? Ah, eu quero o estágio em psicologia. Estágio em psicologia. Estágio em tecnologia da informação. Por exemplo, um aluno que já está mais avançado na área de tecnologia, ele quer uma vaga de Java. Posso colocar desenvolvedor Java? Pode, mas você vai começando a afunilar. Porque, é, depende da sua estratégia, isso é bom, mas se você está começando e não sabe ao certo, pode ser ruim também. Entendi. Caramba, é complexo, né? A busca é feita por algoritmos. É, como tudo. Se você não coloca o algoritmo que está sendo divulgado, consequentemente, você não vai entrar naquele funil. Não entra na busca. Exato. Por exemplo, uma vaga de marketing. A gente está até recente com uma vaga de marketing lá com a gente. O que a pessoa pode colocar? Então, vai pôr analista de marketing. Aí, ela pode pôr CRM. Pode colocar SDR. Entendi. Pode colocar marketing sales. Customer success. Então, ela vai colocar as palavras-chave que eu vou conseguir achá-la. Entendi. Então, ela vai ter que saber dentro do mercado dela quais são as palavras-chave que eu posso buscar. E ela vai ter que colocar ali. Se ela não escrever e eu buscar, eu não vou achá-la. Até um ponto interessante. Os alunos que são mais jovenzinhos vão falar. Putz, Patrícia, mas como que eu sei quais são as palavras-chave? Vai no LinkedIn, busque em vagas. Que vai estar lá. Que tem lá todos os requisitos. Se é linguagem, se é algum sistema, se é algum conhecimento técnico. Tem todas as informações. E, de novo, traga somente informações, palavras-chave que você tem conhecimento. Sim, não adianta mentir ali também, né? Porque você vai entrar na busca. Tem um negócio que é meio estranho também, que eu não sei se é válido ou não. No perfil do LinkedIn, tem como você colocar aquele negócio, aquela marca d'água no perfil. Open to work. Que é o open to work. Eu acho esquisito. Eu acho feio. Eu acho esquisito. Você acha esquisito? Eu acho. Eu acho que deixa claro que você está procurando. Não sei. Mas, não sei. Mas, essa parte é bom ter, não é bom? Olha, talvez a minha orientação seja diferente da Patrícia. Então, vamos lá. Você colocar aquele open to work e não colocar, para mim, não vai fazer diferença. Entendi. Porque se eu localizar o seu perfil e eu quero buscar você, você é um candidato potencial, eu vou te convidar, eu vou tentar atrás de você do mesmo jeito. Vai fazer um hunting, né? Vou fazer um hunting do mesmo jeito. Então, às vezes, a pessoa vai lá por o open to work e ela vai poder escolher. Então, eu coloco o open to work para todo mundo ou só para os recruiters? Isso aqui. Só que se ela colocar recruiters, nem todas as empresas são recruiters. Isso aqui. Recrutadores. Por quê? Porque é muito caro você ter essa possibilidade de ser um recrutador no LinkedIn. Essa categoria. Isso. É muito caro. Mesmo para empresas grandes, é caro. Então, nem sempre a empresa tem, né? Pequena, média ou grande. Ou não vê também o sentido disso. Não vê, eu vou gastar nisso. Então, se você coloca lá, quero, quero deixar para recrutadores. Pronto. Um monte de gente não vai ver você. Sim. E, às vezes, você não quer deixar o open to work para todo mundo porque você não quer mostrar para o seu chefe que você está procurando emprego. Ok. Então, você vê que é um pouquinho assim, não sei. Para o meu caso, eu vou te chamar, independente se está open to work ou não. Entendi. Eu vou chamar. E acho que tem um ponto também. Quando a gente coloca aí só para recrutador, se a sua empresa tem um recrutador, pode ser que ela consiga enxergar também. É de tal. Ou se é um terceiro que está buscando para a sua... A informação vai chegar do meu jeito. Pode ser. Eles não... Até tem um comunicado que eles não garantem 100% a confidencialidade. Os alunos, em geral, porque não tem experiência nenhuma ali na área... Pode colocar. Não vejo problema. Agora, de repente, para quem já está no mercado, está trabalhando, quer fazer uma transição de carreira, pode ser um pouco arriscado. Eu não sei porquê, mas esse open to work me dá a mesma sensação que você colocar na sua foto de perfil solteiro. Sabe? Tipo escrito ali, solteiro. É uma coisa que... Ai, meu Deus. Não sei se precisa comentar que você está aberto para um trabalho. Não, faz sentido. Até porque eu acho que daí tem... Você pode publicar o que você está buscando nesse momento também, né? Sim. E eu acho que os recrutadores vão chegar até você e vai ler aquela publicação. Com toda certeza. Exatamente. Faz sentido. Não pensei nisso. Não sei. É a minha visão. O meu não está lá open to work. Não que eu esteja, mas... Não está. E eu não colocaria. Mas às vezes a gente até não está open to work, mas a gente está buscando ali outras vagas para saber como está a nossa vaga atual. Também. Como está no mercado de trabalho. Ou até mesmo, às vezes, para a gente passar numa entrevista, para a gente se autoavaliar. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Me autoavaliar. Um negócio que é muito importante para mim. Porque como a gente, às vezes, fica muito tempo no mesmo lugar, a gente acaba não sabendo se a gente melhorou ou não. Ou o que é o mercado. As competências, o que o mercado está pedindo. Isso, exato. É super importante você ter um olhar para fora, um olhar para o mercado. Isso, exato. O que está sendo solicitado, quais são os requisitos. Eu posso ficar 20, 15 anos numa empresa? Está tudo bem. Desde que eu esteja crescendo lá e também que eu observe como o mercado está se movimentando. Faz todo sentido. Planejamento de carreira. É isso aí. Está indo bem, então. Está indo bem. E não é porque o LinkedIn tem essa ferramenta que você é obrigado a utilizar. É, verdade. Faz sentido. E ignora e vamos lá. E segue para a próxima. Porque o nosso caso é a experiência profissional. Aquela área, eu acho que é uma das mais importantes até ali do LinkedIn, que eu acho que as empresas pegam ali e já vê toda a sua carreira ali profissional, né? E pode falar. Posso trazer uma antes? Pode. Eu acho que não estava no nosso script, mas eu acho super importante e eu também provoco os alunos. Aí você me diz, como recrutadora, o quanto isso é relevante ou não. É muito legal, porque aqui a gente tem a recrutadora e a gente tem a pessoa que vai auxiliar o aluno para ir para a recrutadora. Não, isso é ótimo. É muito bom. Porque eu não ajudo, eu não consigo ajudar. Eu estou no um lado, ela está no outro lado, exatamente. É muito legal, muito legal. E eu já estive do outro lado. Eu também. Então, assim, o sobre ou o resumo profissional. Ah, entendi. Eu, Patrícia, eu acho, ao meu ver, é uma parte super importante. Já vi algumas situações que o aluno coloca em bullet points, então... Direto. Tópicos. Tópicos, perfeito, pode ser também. Mas eu gosto de saber sobre. Eu gosto de saber sua jornada. Eu gosto de saber onde você esteve, qual foi o projeto relevante. Isso eu provoco os alunos. Porque eu brinco com os alunos que é o momento que você tem de entrar num ambiente, você e o recrutador ali, e você tem a lanterna de onde você quer iluminar. O que você quer contar para ele? O que você quer que ele... O que você quer mostrar para ele? O que você quer que ele saiba sobre você? Qual é o projeto mais... Qual foi o projeto mais desafiador na sua jornada? E daí, não é só... Ah, eu vou falar. Ah, é projeto XPTO. Não. Conta o projeto. Conta as competências comportamentais. Conta as competências técnicas. Os desafios. Então, eu gosto desse storytelling dentro do sobre, do LinkedIn. E o LinkedIn, ele te dá um espaço ali para escrever. Acho que dá mais de duas mil palavras. Então, você consegue trabalhar bem. Eu provoco os alunos sempre para trazer esse tema. E também no currículo. Tem o sobre, só que é mais justinho, né? Mais curtinho ali. Já no LinkedIn é um pouquinho maior. Com toda certeza. O que você acha? Vamos pensar, no currículo, eu nem colocaria que precisaria colocar. No currículo, eu acho que tem que ser um pouco mais objetivo mesmo. Legal. LinkedIn, precisa colocar. Primeiro porque, esse é o espaço que você vai escolher quais são as palavras-chave. Você vai ter que escolher as palavras. Como é que eu vou montar esse texto? E aí, quando eu buscar você, essa palavra que eu colocar precisa estar em algum lugar dentro do seu LinkedIn. Vai estar nas experiências profissionais, vai estar lá em habilidades, ou vai estar no sobre. Então, se você colocar no sobre, a chance de eu te encontrar é maior. Então, a gente precisa aproveitar esse espaço. Com toda certeza. Nem que você fique um pouco repetitivo. Oh, mas eu já escrevi experiências profissionais lá embaixo. Não tem problema. Não tem problema. Coloca de novo. Pode colocar. Mas o storytelling ou o bullet points? Eu prefiro num texto. Igual ela falou. Você vai contar uma história. A gente é de RH. Porque, querendo não o storytelling, você conta menos. Mas você fala melhor. Fala melhor. No bullet points, você pode tacar trocentas coisas lá. E nem sempre você consegue trazer contexto. Isso. O que a gente valoriza muito. Competência comportamental. Isso aqui. Então, a gente... Que seria o diferencial da pessoa ao outro candidato, por exemplo. Exatamente. E ali você pode demonstrar esse diferencial sem nem conversar com a pessoa ainda. Exatamente. Pensa que hoje... Fala pra mim. Quem que tem o hábito de escrever? Sim. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Então, quando a gente coloca, vamos escrever sobre você, é um desafio. Concordo. É diferente você colocar em tópicos ou você colocar num texto corrido. Se você fizer isso de uma forma bem estratégica, que vai chamar a atenção, eu vou falar, caramba, ele parou pra pensar, pra escrever um texto. Como fazer isso aqui? Bacana. Entende? Tá passando uma ideia. Então, eu vou prestar atenção. E mais, vou pra uma entrevista. Uma das perguntas que a gente faz, conta pra mim um projeto desafiador na sua jornada. Você já tá preparado? Sim. Porque você já escreveu. Já pensou nisso. Você já pensou. Já dá até pra comparar, né? A pessoa já fala, ah, tá, realmente é esse. Então, ele não tava inventando. Exatamente. Vai que, né? Vai que. Inclusive, mentindo, né? Eu menti, né? Mas, experiência profissional, aí é importante ser direto, é importante a gente colocar em tópicos mesmo as atividades que a gente tem. O que a gente não listaria, por exemplo, às vezes fez três estágios, porque... Até esse ponto é legal de, tipo, ok, eu vou contar num texto, mas e meus 40 bullet points? Eu jogo fora, eu descarto, eu coloco em algum outro ponto? É, porque eu, por exemplo, eu coloco, na experiência profissional, eu coloco em atividades, assim, tipo, breves e tópicos. Tópicos, é. Espero que esteja certo. Se não, né? Como você coloca? Eu sou ninguém pra falar. Eu tenho no meu portfólio. Ah, porque esse é o LinkedIn e tá desatelizado, né? É. Ah, e posso trazer um ponto? Aí você falou de portfólio. Portfólio, é, a gente, pelo menos assim, quem é da área de tecnologia e quem é, por exemplo, de engenharia civil, arquitetura. Artistas também, né? Artistas. Você tem portfólio. Coloque no resumo, no sobre do LinkedIn, porque fica mais fácil a gente acessar, né? Sim. É algo que eu não tinha pensado agora. Então, ah, se a gente tá falando de engenheiro civil, o início da obra, desafios, soluções de problemas, fotos, imagens, arquitetura usa aquele aplicativo Behance, então pode trazer, traz o link, porque isso apoia e ajuda pra quem tá tomando a decisão na hora da contratação. Legal. Ah, eu lembrei de uma outra coisa agora, no sobre. Eu não sei, Patrícia, como que é a sua experiência nisso. Ah, me conta. Mas se a pessoa colocar o e-mail, o contato, no sobre, aí você fala, Juliana, mas o sobre não tem nada a ver. Mas é que assim, pensa como que a empresa de recrutamento vai entrar em contato com você, pelo LinkedIn. Quais são as possibilidades? Tem que ter a conexão. Ou, por exemplo, eu tava até contando isso pra Patrícia, a gente tem um contrato com LinkedIn pelo perfil da Márcia, perfil pessoal, e já faz, sei lá, mais de 10 anos, com certeza, mais de 15 anos. Então, o contrato que a gente tem é super bom, que a gente nunca vai poder perder. Então, a gente entra em contato com os candidatos pelo e-mail, né? Sim. Que é um contato lá do LinkedIn. Só que a gente tem um limite. Ah, isso aqui não é ilimitado. Não é ilimitado. E é muito bom. Só que a gente tem que entrar em contato com muita gente. E o que acontece? Eu vou nesse e-mail, entro em contato com você. Se você entrar em contato comigo, eu perdi esse crédito. Se você não entrou, foi gasto. Se você não entrou em contato, eu posso usar isso pra outra pessoa. Então, se a pessoa colocar de uma forma graciosa, gratuita, maravilhoso, coloca lá, forma de contato, põe um e-mail. Não precisa por telefone. Põe um e-mail. Que aí o recrutador já consegue te acessar. Sem elaborar uma conexão. Sem fazer. Não precisa. É mais direto. É mais direto. Porque a gente tem que entrar em contato com muita gente. Vamos saber. Deixa lá, você já vai ganhar uma estrelinha com a gente. Essa daí... Mais uma atualização pro meu LinkedIn. Mais uma atualização. Mas agora eu quero saber. Em tópicos ou escreve... Deixa um texto. Da parte de experiência profissional. No LinkedIn. No LinkedIn, é. Acho que pode ser em tópicos. Um item bacana aqui que eu gosto de trazer, daí talvez ele não possa ser em tópicos. Mas, por exemplo, estou em transição de carreira, Patrícia. Hoje acontece muito pra quem tá indo pra tecnologia. Tem muita gente migrando. Patrícia, as minhas últimas experiências tem gente que vem da área da saúde. Caramba. Então, faz essa transição. Vou apagar meu histórico? Não dá pra apagar. Faz parte, né? Faz parte. O que eu coloco? Então, eu trago as competências comportamentais. Que elas vão ser utilizadas em qualquer momento. Então, como sugestão. Talvez em tópicos. Mas, dependendo da situação, você tenha que contextualizar. E o que eu provoco também, os alunos. Quando for falar sobre as experiências, né? Tá lá dentro das experiências. Trazer resultados. Principalmente quem é de uma área mais de exatas. Que são as engenharias e as tecnologias. O que você obteve com esse projeto? Com essa experiência? Quais foram os aprendizados? Eu acho que vale, né? Tá, concordo com a Patrícia. Em tópicos. O currículo também. Eu coloquei em tópicos, em pedim, mesma coisa, em tópicos. Se você teve algum projeto relevante, coloca os resultados. Ah, não tive. Não inventa. Por favor. Não precisa colocar nada. Ah, eu não pus nada aqui. Não tem nenhuma porcentagem. Eu não pus nenhum aumento. Não, não precisa colocar. Então, coloca em tópicos. E aí, quantas empresas eu vou colocar dentro desse campo? Aí vai avaliar. Poxa, você trabalhou em 15 empresas? Será que vai por as 15? Que é o que a Patrícia falou. Carreira é uma coisa que a gente constrói e não apaga. Sim. Ah, não coloquei no LinkedIn. Só que daí, na entrevista presencial, eu vou te perguntar. Minha pergunta vai ser assim. Como você começou? E aí, você vai ter que começar de algum lugar. Sim, sim. Não dá pra ser começado. Comecei com uma analista. Não. Então, você vai ter que contar. Então, toda entrada e saída das empresas, você sempre tem que ter uma justificativa. Porque depois, numa entrevista, você vai ser cobrado por isso. Então, vamos lá. Experiências profissionais. A gente vai por todas? Eu colocaria todas. Ah, eu tô na dúvida. Muita coisa. Você vai ter que pedir uma ajuda. Vai lá pra Patrícia. Pede uma ajuda com ela. Pra você ver o que você vai tirar por hora. Mas, coloca lá mês e ano, as empresas, bonitinho. E todos os tópicos das atividades. Até porque, se você tira, talvez fique meio estranho essas lacunas de tempo. Exato. O que você explica. O que você ficou fazendo nesse tempo? Eu dormia em casa? Não dá, né? Então, às vezes... Eu acho que assim, até, por exemplo, mudar de... Transição de carreira. Transição de carreira, é isso. Mesmo que seja uma área totalmente diferente daquela que você tá entrando atualmente, faz parte de você e você tem aprendizado com isso. Com certeza. E tá tudo bem. E querendo ou não, de alguma forma, soma. Sim, tudo soma. Sempre vai somar. Tudo soma. Tudo soma completamente extremo, em algum momento soma. Acho que a estratégia é essa. Você ter um olhar onde eu estava e onde eu quero chegar hoje. O que se conecta? Tem algo técnico que dá pra conectar? Comenta. Se não tem, deixa de lado técnico, mas traz competências comportamentais. No meu, eu não trago, acho que, competência comportamental. Eu trago. Eu trago comportamental. Talvez fique meio indireto, sabe? Porque você, por exemplo, trabalha com pessoas. Então, mas eu acho que não adianta. A gente tem que listar da mesma forma, não é? Por exemplo, trabalho no marketing. Beleza, mas o que você tem de competência realmente sua ali, as soft skills, né? Que te diferencia lá. O que você aplica no seu dia a dia. Por exemplo, você se comunica super bem. Negociação, resolução de problemas. São coisas que eu não coloco, eu acho. Porém, eu gosto dessas competências dentro de um contexto. Você trazendo dentro de um projeto. Então, menciona lá no sobre um ou dois projetos que foram, putz, esses projetos foram menina dos olhos pra mim. Foram, assim, me fizeram crescer muito. Então, coloco os dois. No meu, eu acho que eu não tenho essa parte de projeto, assim. Tanto que entrevistas... Você tem um monte, hein? Hã? Você tem um monte. Tenho. Ó, vamos pensar assim, sua experiência é podcast. Poxa, fiz, sei lá, mil podcasts. Então, poxa, se você fez isso, eu tenho certeza que a sua comunicação é ótima. A sua capacidade de improvisar é ótima. Sua criatividade, entendeu? Então, tem vários soft skills. Não precisa nem abrir um podcast pra saber disso. Fica meio, já fica subentendido ali. Porque se você colocar as habilidades, os soft skills, dentro lá do LinkedIn, só colocar, não é nada. É, tanto faz. Tanto faz. Ah, só proativo, proatividade, pro qual. É igual aquela competência ali, né? É. E até, sinceramente falando, eu acho que é mais válido você mostrar meio que subentendido que você tem essas habilidades do que você só colocar lá. Falo bem. É, não, assim, faz sentido. Sim, vai ficar perdido. Apresentei no plugin uma palestra, XPTO, tá, tá, tá. Diferente. Eu conheço muita gente que tem uma conta mais voltada pra parte profissional. É válido vincular isso, por exemplo? Principalmente pra pessoas que trabalham com visual, tipo o JP? É que são duas redes distintas, né? Você pode ter uma pessoal e uma profissional. O LinkedIn é profissional. Eu acho que não tem nada pessoal no LinkedIn. Eu teria um só. A indicação é ter um só. Então, assim, nem sempre você vai poder postar tudo que você quiser lá. Você tem que ter um filtro. Mas pra pessoas, por exemplo, igual vocês, né? Que são pessoas públicas, certo? O Instagram de vocês precisa estar aberto, né? Sim. Tá aberto e aí já tem aquelas limitações do que pode postar, do que não pode postar. É isso aí. É. Então, é, mas aí me faz pensar. Se eu já tenho que controlar o meu Instagram por ser uma pessoa pública, querendo ou não, ele tem um certo vínculo com o meu cargo e o meu trabalho. Por mais que eu evite. Eu não gosto de vincular o meu Instagram com o meu trabalho. Mas se, por exemplo, eu decidi que agora eu vou virar mais profissional no meu Instagram. Se eu começar a vincular isso, será que não seria interessante ter uma forma da pessoa acessar quando ela tá olhando o meu LinkedIn? Por exemplo, na minha rede, no meu LinkedIn, tem o meu Instagram. Mas eu confesso pra você que ele não é tão movimentado. Eu preciso movimentar mais pra mentoria de carreira, orientação profissional. Eu posso fazer esse link. Lá embaixo, no sobre, do mesmo jeito que tem o GitHub, qualquer outro portfólio, vai ter o Instagram. Mas eu confesso pra você que ele precisa ser movimentado mais pra minha área. Qual que é a sacada aí? Quando eu jogo ele, quando eu jogo a pessoa pro meu Instagram, ela pode me acessar pela bio do WhatsApp e solicitar um trabalho, por exemplo. Entendeu? As pessoas não vão comprar o seu serviço dentro do Instagram. Você direciona elas pra um serviço via WhatsApp, via site. O Instagram é a chamada. Eu acho que a gente toma cuidado com o que é postado, mas você não precisa ser a mesma coisa que no LinkedIn. Ah não, é que o Instagram já é algo mais pessoal. Mas, por exemplo, às vezes pode ser válido, entendeu? Mas é legal que é mais acessível que o LinkedIn, por exemplo. Às vezes a pessoa vai ter que mandar a conexão pra você, às vezes nem dá. Não consegue porque é de passa do terceiro. Isso, o terceiro conexão. Então, eu acho que é mais acessível. Na Grafo mesmo, na Grafo. O LinkedIn da Grafo nosso, ele é bem pequeno. A gente publica as vagas, mas a gente busca aí pelo da Márcia, pelo pessoal, né? Agora, o Instagram da Grafo, daí já é o contrário. Aí a gente já usa muito. Abre que a gente pergunta, eu faço os stories, faço live, faço um monte de coisa. Que é muito mais acessível. Exatamente. Às vezes até, tipo, se eu não tenho o meu Instagram pessoal muito bom, às vezes a pessoa tem empresa, já vem com o Instagram da empresa. Sim, pode. Agora, ainda nesse assunto, mas a gente continua, mas eu tenho uma curiosidade. A gente tem essa nova geração aí no mercado de trabalho. Que é diferente trabalhar com eles, acredito eu, né? E... Quando vocês analisam o LinkedIn, vocês também veem isso? Que às vezes tem muito pulo de emprego. Ou eles, às vezes, não tem muito certinho ali o que eles buscam, o que eles querem. Porque é uma geração que ainda tá meio que se descobrindo, eles estão, sabe? Tem um leque de oportunidades gigantescas. Como que é? É diferente? Eles precisam prestar mais atenção nesse LinkedIn? O jovem, ele precisa fazer o LinkedIn dele moldado pra pessoa que for ver que é mais velha? Ou ele molda do jeito dele? Também é uma boa. E aí o mais velho que tem que filtrar isso e entender que é de uma pessoa mais nova. Como que é pra essa geração aí? Uau! Essa foi boa! Se esforçou, hein? Se esforçou, se esforçou. Eu não tenho o script. Vamos embora. Não tá sim, eu não tô procurando aqui, eu não tô achando, eu não tô brincando. Levante, vamos embora. É que, nossa, surgiu essa dúvida porque a gente vai conversando, eu tava pensando, tipo, ah, pra mim, normal, faz sentido. Como que você é mais jovem? Olha, pensa aqui comigo. Eu não sou mais jovem, eu entendo. Pensa comigo. A pessoa vai lá, vai abrir um CNPJ, vai abrir uma empresa. Quem abre uma empresa tem os riscos, todos possíveis. Risco Brasil. Risco Brasil tem um monte de coisa. Eu não quero errar na hora de contratar alguém. Então, o que que acontece? Eu não quero errar, eu quero uma pessoa que queira realmente trabalhar naquela atividade. Eu quero alguém que está decidido. Eu não quero que essa pessoa experimente na minha empresa. Gente, se a pessoa, até uma vez... Olha, é uma frase boa. Eu não quero que ela experimente. Por quê? Porque eu quero te contratar acertando. E eu quero que você fique na minha empresa. Aham, faz sentido. Então, quando eu vou olhar o seu LinkedIn, eu vou olhar o seu Instagram, eu quero ver aquele candidato, aquele profissional que não, ele tá realmente querendo uma vaga na área de marketing, ele realmente quer trabalhar na área de dinheiro e civil, ele realmente quer trabalhar na área de TI. Olha e não lá, tá perdido, tô ainda fluído, não sei ainda. Gente, não sei ainda, não vai ser na minha empresa que você vai experimentar. Entendi. Vai pra outra. Então, gente, a empresa, ela não quer perder dinheiro. Sim. Então, ela quer acertar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Muitas pessoas... Recentemente, eu fiz um processo de trainee. O candidato lá tinha 30 anos, né? Nunca tinha feito estágio. Ele fez só a faculdade. Era uma faculdade integral. Sendo que um monte de outros candidatos já tinham feito estágio também. Ele não fez. Gente, ele tá em 30 anos, formado numa ótima faculdade. Um ótimo curso, mas nunca trabalhou. E aí, comparativo aos outros, ele tava saindo perdendo. Quem que quer apostar nele? Qual empresa vai apostar nele? Isso é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Muito mais. Então, não tem essa questão de, ah, eu vou esperar, eu vou dar tempo ao tempo. Não é por aí? Acho que até o que a gente tem em formações de... Curta as formações, por exemplo, tecnológicos. O tiro é curto. Não dá pra você esperar, ah, dois anos pra você ir pro mercado. Você já vai estar quase se formando. Então, eu sugiro que primeiro, segundo semestre, eu já tenha que ir pro mercado. O estágio, pelo menos. O estágio é esse experimentar, talvez. Faz sentido. Eu não vou experimentar quando eu estiver no, assim, faltando seis meses pra me formar. Primeiro que você não vai nem ser contratado como estagiário. Porque o contrato de estágio, ele tem como regra de no máximo dois anos. Então, pra cursos de curta duração, os tecnológicos, eu sempre falo pros alunos. Ah, tô com seis meses de formação, Patrícia. Já posso ir pro mercado? Com certeza. Claro, pelo amor de Deus. Já deveria. Tá demorando. Já tá demorando. Então, experimentar, o experimentar para o jovem é importante e precisa ser com o estágio. Mas precisa ser rápido. Cursos de longa duração, os cursos de graduação, quatro, cinco anos, quarto, quinto semestre, vai pro mercado. É essa a sua oportunidade de dizer, quero trabalhar com determinada linguagem, ou quero ir pra uma clínica. Quem é psicólogo? E o psicólogo, a formação em psicologia, ela tem essas nuances que você vai pra clínica, você vai pra hospital. Então, você já é obrigatório você experimentar. Então, o que eu sugiro? Essa é uma área que não tem saída, você vai experimentar mesmo. Mas as outras, que são os cursos tecnológicos, não fique esperando. Segundo, terceiro semestre, já vai pro mercado. Já vai pro mercado. E aí, tem aquele problema, né? É fácil indicar, pra quem ainda não chegou nessa parte, mas tem um povinho que já tá lá com 30 anos comendo cheetos, sem fazer nada, né? Comendo cheetos. Só que assim, na área da tecnologia, eu até consigo enxergar um caminho. Por exemplo, vai pro freelance. Faz uns projetos pessoais, mostra que você tem capacidade em projetos próprios. Sim. Então, se você tem 30 anos e tá comendo cheetos e não tá fazendo nada, pra você não ter essa visão pela empresa de que você não quer nada sério, ou que você tá indo testar uma empresa, vai pros projetos pessoais, faz um freelance e mostra. Sim. Mas e eu que tô fazendo medicina veterinária, por exemplo? Como é que eu faço um freelance disso? Como é que eu mostro que eu tenho interesse, que eu tô trabalhando na área, assim, tipo, se eu não tenho como fazer um pré, tipo, um estágio ali, o que eu posso fazer pra dar esse tom de seriedade, de que eu não vou testar uma empresa, sabe? Deu pra entender? A pessoa tá cursando, você diz quando ela está cursando a faculdade. É, ou tá finalizando o curso e já tá tarde, assim, ela não fez o estágio quando ela deveria, não buscou quando deveria, e já tá, tipo, todo no final. Em geral, esses cursos, então, em geral, esses cursos da área da saúde, é quase, eu acredito que é quase impossível acontecer isso, porque tem estágio obrigatório e tem prazo pra acontecer. Veterinária, todos que são da área da saúde, você, primeiro, você não vai entrar no primeiro semestre, isso é impossível. Numa área da saúde, você pode ir numa área de suporte. psicologia é um caso, você não vai atender, você não pode atender, você vai mais pra frente, a partir, se não me engano, do quarto ou quinto semestre, e daí é obrigatório. Então, não tem saída. Já os tecnológicos, já as engenharias, também obrigatórios, mas a gente nota que às vezes tem aluno que empurra um pouco essa entrada no estágio, que daí complica o processo. Porque daí a empresa já não quer ficar um ano com você. Então, ah, posso conseguir um estágio no nono semestre? Até pode, mas... É muito raro. É muito raro, gente. Eu não me engano. Até pode, mas... Não na minha empresa. É muito raro, porque o que acontece? A gente tem que pensar na visão do... Teve uma vez que eu acho que eu fui em alguma universidade aqui em Sorocaba e a pessoa foi debatendo comigo. Aí eu brinquei com ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, abre um CNPJ, começa a contratar sua equipe, daí você vem conversar comigo. Porque eu falei, gente, vamos pensar como o empresário está contratando. Não é seu pai, sua mãe, seu tio, é o empresário que tem um dinheiro investido, que tem uma equipe para formar, tem um resultado para entregar. E visa lucro. Como que ele vai contratar? E visa lucro, gente. Pelo amor de Deus, a empresa tem que estar lá trabalhando. Então, se são dois anos de estágio, por exemplo, olha o que eu já vi, tá? Faz administração. Quatro anos o curso. Aí o estudante fala assim, ah, não sei o que eu quero fazer, fiz administração porque é um curso bem amplo. Então eu vou fazer seis meses de estágio na área de RH, seis meses na área de marketing, seis meses na área de TI, seis meses na área financeira, depois quando eu me formar eu vou ver o que eu quero. Gente, isso é ilusão da ilusão da ilusão. Isso não existe. Por quê? Porque você vai concorrer com pessoas, por exemplo, que entrou na administração e fala assim, putz, RH, quero RH. Então ele já começa, se constrói os quatro anos dele de estágio no RH. Focado nisso. Focado no RH. Quando ele se forma, ele já vai ser um analista de RH. Ele já tem uma carreira. Então a pessoa que foi lá e foi construindo financeiro, marketing, não sei o que, ele se forma e ele é o que? Nada. É um pato. Não é, por quê? Porque ele não tem nenhuma bagagem sólida. Ele foi um pouquinho indicada. E isso fica registrado no seu LinkedIn, né? Ficou registrado lá, gente. E a impressão que eu tenho, sente conhecer, porque você pode ser ótimo. Tudo bem. Só que quando eu olho no LinkedIn, eu falo assim, ixi, e agora? O que ele quer? Nem ele sabe. É, nem ele sabe. Nem ele sabe ainda. Então, a carreira, a Patrícia, como mentora de carreira, sabe muito bem disso. Eu preciso já começar a ter uma estratégia lá. Dezoito anos, entrei na faculdade. Não é mais brincadeira. Agora a gente vai fazer sério. Vamos fazer sério aqui? Qual vai ser o meu plano? O jogo da vida adulta. Exato. Por isso que você falou, né? Dos 30 anos, comendo cheetos. Tem! 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 Isso também no podcast. Muito! É complicado. Será que você é essa pessoa? Né? Tem que pensar nisso. Eu acho que mesmo que você tenha essa indecisão durante a sua vida... Igual o JP teve. Nove semestres de engenharia de computação, ADS... Eu não tive indecisão. É diferente no meu caso. Calma. Eu estava decidido. Desde o segundo semestre. Eu não queria, ok. Mas mesmo que você tenha isso, talvez não mostre tanto que você é indeciso. Sabe? Talvez tenha a forma de você estruturar o que você vai mostrar para o recrutador... Isso. De uma forma que você, pelo menos, mostre que você é decidido. Ah, mas eu não sou. Mas mostra que é. Porque você está buscando um emprego. Com certeza. E outra provocação é assim, quando a gente fala de aprendizado. Por que que o estágio são dois anos? Ah, porque a empresa... Porque as empresas decidiram. Não, porque existe uma maturação. Existe um processo de conhecimento que o jovem também tem. Em seis meses você está aprendendo sobre a empresa. Então, se eu fico seis meses dentro de uma empresa... Você vai aprender. Não vai aprender. Não dá tempo. Não dá tempo. Se é uma multinacional, se tem vários setores... Sim. Não vai dar tempo. É, é muito difícil. E por isso que a gente vai para a parte que... Elas já indicaram para a gente que é a mais importante, talvez, ali no LinkedIn. Que são as recomendações. As recomendações, eu entendo que é alguém falando de você para as outras pessoas lá no LinkedIn. Então, qual que é esse impacto? O que você deve buscar? Você deve pedir para alguém também dar essa recomendação ou não? Como funciona isso? Eu vou abrir aqui só com uma observação, que eu até anotei para não esquecer. Porque assim, a recomendação nada mais é do que as referências profissionais. Antigamente, a gente tinha muito essa questão de referências. E nós, lá na Grafa, a gente entrava em contato, buscando essas referências. O que a gente tem percebido de um tempo para cá? Existe a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, tem muita empresa que, quando a gente faz um contato, não quer passar por causa da LGPD. E aí, a gente tem a ferramenta... Isso que seja essa recomendação mesmo, não pode? Isso por telefone. Por telefone. Sem ser pelo LinkedIn. Sem ser pelo LinkedIn. Sabe? É uma coisa mais... Informal. Informal. Mas a gente se apresenta como grafo e tudo mais. Então, as recomendações do LinkedIn hoje ganharam muito mais peso. Peso de ouro. Peso de ouro. Porque se eu não consigo lá, eu, Juliana, como recrutadora, entrando em contato, a empresa falar, Juliana, não posso passar pela LGPD e tal, o LinkedIn está mostrando para mim. Então, a gente precisa, sim, usar essa ferramenta do LinkedIn. E daí, tem algumas sugestões. Sou aluno, não tenho experiência nenhuma. Meu primeiro estágio, Patrícia, o que eu faço? Projeto acadêmico, o PX, que são as usinas de projetos. Ah, eu estudei, fiz um colégio técnico e tive a apresentação de um TCC e tinha um professor orientador. Pede para ele te recomendar em cima desse projeto. Ah, putz, esse projeto... Especificamente. Isso. Ah, teve resolução de problema, foi super desafiador quanto a prazo. Pede para ele te orientar especificamente, te recomendar em cima desse projeto. Outra coisa, por exemplo, no meu caso, eu tenho as mentorias. Eu tenho alunos que me recomendaram, eu tenho empresas que me recomendaram desde a primeira empresa até agora. Por quê? Mais do que eu colocar um monte de competências, a liderança, comunicação, negociação, trabalho em equipe, pede para uma pessoa te recomendar de um projeto que você entregou. Então, tem empresas que você vai ver projetos de RH que eu entreguei, você vai ver na indústria que eu trabalhei, em banco que eu trabalhei, toda a minha jornada. E agora os alunos, trabalhos voluntários que eu prestei. Por quê? Se o aluno tem dúvida, nossa, o que eu vou fazer lá com a Patrícia? Será que realmente faz sentido? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Entra lá na recomendação. Conhece um pouquinho as recomendações dos alunos para entender se faz sentido ou não. Ou o que eu posso perguntar para ela, qual a competência dela. E é legal a gente pedir as recomendações ou não é tão legal assim? Informalmente, assim, tipo... Ô, primo, recomenda lá. Recomenda lá no LinkedIn. Ou talvez um pedido mais formal, assim, para quem pedir. Eu não sei, eu ficaria meio desconfortável, viu? Recomenda mesmo no LinkedIn. É, para mim também não é, tipo, usual, assim. Eu acho que... Nem sei se eu tenho recomendação. É que parece uma coisa que deveria ser natural, mas não é natural. Porque, tipo, uma recomendação... Às vezes a pessoa te recomenda. Por exemplo, ah, eu preciso de alguém para fazer um trabalho com... Ah, tem essa pessoa aqui. É, pô, o JP é maravilhoso nisso, mas eu não fui lá no LinkedIn recomendar ele. Então é algo que você precisa solicitar. Mas eu acharia estranho... Você pode ceder também. Se não, obrigatoriamente precisa solicitar. Se você gostou da mentoria que você fez comigo, você pode ir lá no LinkedIn e fazer uma recomendação sobre o meu trabalho. Então, eu não vejo como algo ruim ou vai colocar numa saia justa. Não, eu acho positivo. Eu vejo como positivo. Porque já é natural da ferramenta. Então o LinkedIn já disponibiliza isso para você. Agora sim, você já tem que fazer um bom trabalho, né? Sim, tem que demonstrar que realmente... Se não, você vai dizer, ah, me recomenda. Me recomenda. Aí o cara vai deixar você no vácuo lá e tal. Ghosting. Então, isso que a Patrícia falou é excelente. A pessoa lá, né? O estagiário não tem muita experiência, mas fez um projeto com o professor. Você entende a importância de você já fazer um bom trabalho desde o início? Sim. Porque aí você já tem uma recomendação. Aí aquele estudante pega e fala assim... Já está garantido, né? Já está garantido. O estudante fala assim, ah, como que eu vou encher o meu LinkedIn? Gente, você só enche se você fizer coisas. Então, por isso que a gente tem que sair, fazer coisas. Muita prática. Fazer o projeto. Tem alguma coisa na facência para fazer? Vou lá fazer. Tem alguma coisa na faculdade? Vou lá fazer. Então, eu tenho que estar atenta. Aproveitar o tempo livre que você tem enquanto você não está em algum lugar. Eu queria perguntar, então, por exemplo, o professor que vai dar alguma recomendação de projeto que faz na faculdade é legal? Com certeza. Super. Pode. Muito, muito. Pode solicitar. Nossa, eu deixei passar várias coisas. Várias coisas, sabe? Mas você pode retomar. Não tem problema. Sempre há tempo. O professor lembra de 2012? É. O professor, eu entrei em 2014 e lembra aquele projeto. Dez anos atrás. Acho que até um ponto que esses dias eu estava conversando com o meu esposo, ele falou assim, nossa, teve uma recomendação que eu pedi há muitos anos. Olha que sacada. A pessoa não deu a recomendação, a pessoa ficou desempregada agora, quando ele era estagiário. Hoje ele... Enfim. Aí você vai falar assim, putz, não deu. Agora ele ficou desempregado, aí ele foi e deu a recomendação. Então, também, fique atento à sua rede. Uhum. Né? Não quero dar recomendação para essa pessoa, Patrícia. Ok, então não dá. Acho que não faz sentido falar. Eu acho que não foi um projeto bacana. Não dê. Mas não deixe passar e depois numa situação na qual eu preciso, aí eu vou lá e recomendo. Até porque você dar uma recomendação para alguém que você não recomendaria, você também está vinculando o seu nome com aquela pessoa. Tem que ser alguém que seja referência, é referência, é recomendação. Literalmente. Querendo ou não, o seu nome vai ficar lá também. Mesmo que você seja uma pessoa comum. É uma via dupla ali, né? Ou uma empresa. Sim. Então, de nenhum jeito é bom. Está documentado ali, né? Está formalizado a sua comunidade. Só recomende se você recomendar. Tá, mas eu acho que essa dica aí, até professor colocar recomendação é muito boa lá para o pessoal da Facentes. Sim. Então, tipo, todo semestre você pode ter recomendação. Pode. Todo semestre você faz um bom trabalho. Sim. É. Não é fazer de qualquer jeito. Porque até o professor não vai querer. Não. Ele não vai entrar no seu LinkedIn para colocar a recomendação. Mas assim, acho que a maioria dos professores, um bom trabalho ali, ele fala, cara, sem problema nenhum. É referência. É, sem problema nenhum. Porque é legal até porque, tipo, quando ele for contratado, o professor também é reconhecido. Sim. Com certeza. No mercado. Aí pensa esse estagiário, ele não tem experiência ainda profissional. Mas ele tem essas recomendações dos professores. Pronto. Pronto. Já saiu na frente. Tá pro primeiro estágio. Gente. Ele já saiu na frente. Eu não tinha conhecimento das recomendações, de verdade. Ele já saiu. De verdade. Agora eu vou correr o quê? Atrás de todo mundo falar assim. Coloca a recomendação pra mim. Pô, pô. Lembra de... Vou começar com o quê? Fazendo atrás. É. Ó, vou chegar pro Wilson, vou chegar pra Paulinha e falar assim, gente, ó, manda lá. É boa. Hashtag fica a dica. Não esperem solicitar recomendação depois que saiu do trabalho. Depois que saiu daquele cargo. Por quê? Porque às vezes é mais difícil. Você perde o contato da pessoa. Pra pedir recomendação, a pessoa tem que estar na sua lista de pessoas. Na sua lista da rede. Adicionado. Aceito. Tudo certinho. Se não tiver, não tem como você solicitar. Você nem consegue achar ela. Entendi. Então, é... Novamente, planejamento de carreira. Você pensa no futuro. Já pega assim por cima. Ah, hoje pra mim esse projeto não é tão importante. Mas eu acho que no futuro talvez faça sentido. Deixa eu te pedir uma recomendação. Tô trabalhando aqui hoje. Não faz sentido. Até porque... Eu vou falar assim por mim. Não sei você, primo. Mas eu assim, eu sou muito autocrítico. Isso até é um nível que não é tão legal. Então, tipo, a gente sempre fala, ah, não é grande coisa. Mas, às vezes, pro seu empregador ali, é grande coisa. Por qualquer coisa que seja, teve um impacto. Então, pergunta pra ele. Ele é melhor pra dizer do que você mesmo, às vezes, né? É bom ter uma visão de fora. E eu, nossa, eu me auto-saboto várias vezes dessa maneira. E às vezes a pessoa acha que vai ficar a vida inteira naquela empresa. E aí não dá bola pra isso nesse primeiro momento. Ah, não tem problema. Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Quando ele sai, aí ele fica desesperado. Perdeu o carinho e ele sai correndo. Ah, é o padrão. Fui demitido. Deixa eu correr atualizar meu LinkedIn. É, exatamente. Sempre. Não é? Mas, nossa, eu vou correr atrás. Vou correr atrás. Já. Precisamos. É, precisamos. Ó, me comprometo também a ter minhas recomendações. Você tem até sexta, hein? Até sexta-feira. Até sexta-feira o nosso LinkedIn tem que estar maravilhoso. Vai estar lindo. O pessoal vai me procurar lá e vai estar maravilhoso. Vai estar maravilhoso. Vai falar, caramba, está muito bom o JP. Aí vão me dar recomendações. Então, aí, beleza. Você tem lá sua foto de perfil bonitinha. Você tem uma capa legal. Você tem o seu sobre, recomendação. E você vai postar o quê? O que a gente posta no LinkedIn? É verdade. Uma foto na praia, na balada. E a gente já viu que não é muito legal, né? Não é muito legal. É uma rede profissional e de networking, de empreendedorismo LinkedIn. Acho que o primeiro ponto, sempre. Não vou colocar coisas pessoais, tá? De bate-pronto, começou uma... As pessoas postarem livros. É legal? Pode até ser, desde que se conecte com o seu objetivo. Desde que você comente algum tema que você aplicou sobre aquele livro. A gente falou aqui de certificação. Todo mundo publica certificação. Legal certificação? Super bacana, super legal. Mas, assim, o que você produziu de fato? Qual foi a prática dessa certificação? Seria a certificação junto ao projeto que você desenvolveu? Ou o que aquilo vai fazer de diferente, né? Exatamente. Só certificação por certificação? Publiquei lá. Ah, ganhei. Não, não vai resolver. Até foi... Antes da gente começar aqui, é uma provocação que, numa live, eu assisti e falei assim, deixa eu ouvir um pouco. Por que eu não coloco certificação? Não, mas é que a certificação sozinha, sem nada, não está contando o meu conhecimento técnico, a aplicabilidade de fato. Então, mas, por exemplo, vamos supor que eu fiz alguma coisa e estou recebendo uma certificação presencialmente. E aí eu tiro uma foto com o professor, o doutor, seja lá quem for. Uma foto assim, ela não chama um pouco mais de atenção, não é mais interessante, às vezes uma descrição mais... Se vale a pena, mas pessoal até, tipo, por mais que seja um post profissional, você está se abrindo um pouco. Mas, não sei, esse tipo de post me parece ser válido. O que vocês acham? Você está produzindo, de novo, você está produzindo, você está contando, ah, fiz uma palestra, tem muitos palestrantes, facilitadores, mas por quê? Porque ele traz o conteúdo que ele aplicou ali, que ele traz as pessoas envolvidas, de repente alguma empresa, né, até a gente comentou, ah, você fez um treinamento, fiz, fiz um treinamento, então foi super bacana, porque eu sei que ela tem esse conteúdo e ela aplicou numa empresa, então faz todo sentido, tá? Agora, cru ali, o certificado, sem nada, vale o questionamento. Eu também, ao invés de você tirar uma foto do certificado, tira uma foto sua recebendo do certificado. É verdade. Passa duas mensagens completamente diferentes. E às vezes ali na descrição, você pode até falar um pouquinho sobre, ao invés de uma foto de um certificado, ah, e aqui eu fiz isso, 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 numa foto, recebendo, até te dar um gancho de falar, pô, lembro de tal coisa que foi um desafio tão grande. E aí já encaixa, pô, apliquei no projeto tal e tal. É, sim. Realmente. E foi falado aqui, networking, como que é isso na plataforma? E como que recrutadores utilizam isso? Tá, até, deixa eu complementar até o que a lei colocou, porque assim, eu, como recrutadora, eu vou lá na palavra-chave, né, por exemplo, eu quero na empresa tal, tal área, quero as palavras-chave, e vou buscar o seu perfil, vou entrar em contato com você. Por hora, eu não vou olhar as suas publicações. Você não vai clicar e descer? Não tem tempo, gente. É muita vaga, é muito candidato, é muita cobrança, eu tenho, né, tem prazo pra fazer. Não vou olhar. Posso olhar em que momento? Finalistas? Ou a empresa que me contratou vai olhar? Eu, basicamente, não vou olhar. Porque eu vou ver seu currículo, e aí eu vou estartar com o processo seletivo, né, com as etapas, que não vai envolver olhar as suas publicações. Mas as suas publicações, elas são importantes, para quê? Pro networking. Pra quê? As pessoas que vão se conectar com você, as pessoas que estão conectadas com você, estão sabendo o que você está fazendo. É diferente do papel do recrutador. Então, o recrutador, não tô lá xeretando a sua vida. Eu quero só fazer um contato, vou pegar o hard skills, vou pegar seu currículo e vamos lá. Agora, pra fazer o networking, essas publicações, elas precisam acontecer. Entendi. E, às vezes, você se conecta com alguém que tem uma vaga legal na sua área. Às vezes, você faz um comentário de um artigo que a pessoa publicou, e você já faz um comentário com um contexto que você já produziu algo. Que chamou atenção. Ele vai dizer assim, putz, tô, quero conhecer mais esse candidato. Ele tem conhecimento técnico. Então, é um olhar, talvez, mais técnico, e não do recrutador. Talvez, então, o seu post te leve pro seu perfil, que aí te leva. Isso. Ah, é legal. É legal, talvez, assim, se a pessoa não gosta de mexer no LinkedIn, ou acha aquilo sofrido, talvez não precise de todo esse esforço. Tem muita gente que é mais tímida, talvez, até na parte de tecnologia extremamente comum. Mas, se você já tem a foto, por exemplo, ou se o resto tá ok, as publicações, não é tipo, sei lá... É uma mais. É. Tipo, vamos no YouTube, que você precisa aqui, no seu sobre, na sua foto, no restante. Mas, já que já tem, ou que não vai fazer diferença, às vezes, esses postos podem ser legais também. Principalmente pro networking. Exato. Agora, pra gente partir já pros finalmentes. Aí, a pessoa ajeitou tudo. Tá lindíssimo lá, tá super bonito. Uhum. A vaga de emprego. A vaga do trabalho mesmo. Como que ela vai até lá? Você conversa com o recrutador ou não, manda alguma mensagem, que, às vezes, dá pra ver, né, o nome ali do recrutador. É legal mandar uma mensagem pra ele ou não. Você só se aplica em 50 vagas e espera a resposta. Como que é? Porque tem várias vagas que aquele... Você vai pelo LinkedIn, aperta Next, Next e pronto. Se inscreveu. É. Inscrição simplificada. Isso, é. Inscrição simplificada. É uma maravilha, mas... Eu não sei ao certo se isso realmente chega a alguém. Nossa, é verdade. É verdade. Eu nunca sei. Tem todo aquele processo de você fazer uma inscrição personalizada pra empresa, né? É, mas eu nunca sei se chega mesmo pra empresa, se... Não sei. Se eles ignoram a simplificada. Só vai pra quem se esforça. Não sei se alguém... Se vale a pena mandar mensagem, às vezes, pro recrutador. Então, essas coisas... É um ponto. Eu não sei. Como que seria o ideal? Como que é... Tá, como que é pra nós, né? Isso. Como que a gente usa? Porque a gente não usa a plataforma Recruiters, como eu falei, de recrutamento. Então, a gente tem dois caminhos. Primeiro, eu vou acessar você pelo perfil da Márcia. Vai ser pelo perfil dela. Então, eu vou te convidar pelo e-mail lá do LinkedIn. É por aí que eu vou... Que você já colocou no sobre. Exato. Vou buscar lá. Foi atrás. Ou pelo e-mail ou pelo e-mail. E-mail que é do LinkedIn. Que é uma ferramenta só do LinkedIn. É, mas pelo e-mail que você já colocou no sobre. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Seria perfeito. Porque eu vou entrar em contato com você lá e já vou começar a estabelecer. Tá? Perfil da Grafo. A gente publica a vaga. Então, você vai ver. Na nossa publicação da Vagarte, da nossa vaga, já tem o e-mail da pessoa que você vai entrar em contato com a gente. Por quê? Eu não quero... Não precisa entrar no Next, não sei o quê, na ferramenta dentro. Eu quero que a pessoa veja fácil. A vaga tal, e-mail tal, consultora tal. Ele já vai entrar em contato comigo. Eu não uso, então, a ferramenta de recrutamento. Então, não sei dizer pra você. Não sei se a Patrícia consegue ajudar. Pra gente, é assim. Eu preciso simplificar, gente. Porque por mais que você fale, Ju, mas tá tudo no YouTube. Como mexer no LinkedIn. Como fazer isso? Primeiro, tem muita gente que desconhece. Sim. E segundo, gente, vamos combinar que nem todo mundo tem tempo? Não, sim. Pô, imagina se você fazia uma inscrição personalizada pra cada vaga. Não dá o tempo, gente. É tudo muito corrido, né? Então, a gente procura trabalhar dessa forma. Eu acho que é isso mesmo. É a inscrição. Existe o recruiter, né? Um ponto que eu acho super importante, nem sempre você vai encontrar as vagas só em vagas. Como é o caso. É. Às vezes você entra no perfil e faz uma divulgação. Eu, como candidata, eu tenho que buscar. Eu sugiro que vocês entrem sempre em publicação e também procurem. Estágio em tecnologia. Estágio em psicologia. Nossa, essa dica é muito boa. Essa dica é muito boa. E a plataforma te entrega aquelas postagens que são de vagas. Exatamente, exatamente. Ah, eu não sabia disso. Também não. E faz muito sentido, né? É super lógico. Ah, uma coisa importante também. Que eu falei no e-mail, né? Que é lá do LinkedIn. A pessoa precisa estar atenta. Sim. Porque o que a gente percebe muito, e isso já faz muitos anos. A gente manda e a pessoa não responde. Morreu. Morreu lá. E falou, meu Deus do céu, eu preciso falar com essa pessoa e tal, tal, tal. Muito bom. Não vai. Mas não responde. Não responde. E não só isso, e-mail também. Meu LinkedIn não está com a notificação ativa. Sério? Sério. Tudo precisa ter. E não só isso. E-mail, WhatsApp. Tudo. Vocês contatam via WhatsApp. Ah, entra naquele looping lá de várias mensagens. De várias mensagens já era. Você não consegue enxergar. Perdeu outra oportunidade. Exatamente. Nossa, é verdade. Não, já teve casos de e-mail mesmo que a gente caminhou o convite. Um mês depois a pessoa fala, a vaga ainda está aberta? Eu falei, gente. Faz um mês, amiguinha. Faz um mês esse e-mail já foi. Os caras já estão terminando o período de experiência. Então, se você está procurando emprego, você precisa ficar atento. Instagram, LinkedIn, e-mail, WhatsApp. Tudo Ligado. É verdade. Vamos saber. Nossa, eu vou ativar a notificação. Ativa já. Viu só. É, é isso. A lição de casa aí. Anota aí. Eu já tenho meus pontos aqui até sexta-feira. No lançamento desse podcast. Eu estou comprometido. Meu LinkedIn vai ser outro. Patrícia, qualquer coisa, se você receber um e-mail, tá? Só para me ajudar. A gente vai respondendo só para eu melhorar até sexta-feira, tá bom? É isso aí. Bom, primo, tem mais alguma coisa aí que você queira tirar de dúvidas? Cara, eu acho que não. A gente repercorreu todo mundo. Eu consigo imaginar aqui o meu LinkedIn de um jeito decente. Ah, é? Até sexta-feira? Calma. Para quem é aluno da Facens, vou fazer aqui o meu jabá. Para quem é aluno da Facens, pode solicitar a mentoria, tanto online quanto presencial, para revisão de... até criação total do LinkedIn, currículo, simulação de entrevista. Você é aluno, cara? Enfim, pode marcar, né? Carreiras, arroba, facens, ponto, bem. Olha só. Quem faz mestrado, lembre-se do Lattes, currículo Lattes. Eu tenho. Você tem? Eu nem sei o que quis. Eu só? Porque eu faço mestrado. Tem que fazer um podcast só sobre isso. Deixa o gancho, deixa o gancho. Mas é isso, então. Eu acho que a gente passou por tudo aí, todas as áreas ali que são importantes no LinkedIn. Como eu sempre falo, a gente poderia ficar horas aqui conversando. É, antes, sim, né? Sempre tem um pouquinho mais. Sempre. Você quer falar mais alguma coisa que você achou válido? Você vai, igual, a gente falou da outra vez pra Patrícia, vai ter outro momento que você vai voltar. Ah, você vai voltar. Então, agora você também vai poder voltar. Depois que ela já chegou pra mim e falou, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei onde você mora, eu conheço seu pai. Seu pai, sua mãe, todo mundo, sua irmã, sua sobrinha. Você viu? Já era, entendeu? Gente, pra vocês, a gente passou sobre tudo do LinkedIn, tem mais alguma coisa? Vocês acham que tem alguma coisa que for faltando? Que é obrigatório. Eu só, assim, trago dois pontos fortes, mais importantes, são as recomendações. Então, fiquem atentos às recomendações, solicitar recomendações nas passagens de trabalhos ou projetos acadêmicos que vocês fizerem e o sobre. Cuidem com carinho, desenhem um sobre legal pra que realmente tenha, puxe o interesse aí do recrutador. E apareça também nos resultados, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Eu acho que os profissionais precisam estar disponíveis pro contato. Seja ele, por uma ligação, que hoje quem quer atender telefone, gente? Mas a gente ainda usa o telefone ligando pra você. WhatsApp, e-mail, LinkedIn, Instagram, ou seja, todas as formas de contato. Nós, como recrutadores, a gente quer te ajudar. Então, se você me ajudar colocando lá o e-mail sobre, né? Atendendo o nosso telefone, respondendo o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, é isso que a gente quer, com certeza. Ter o LinkedIn completo com todas as informações bonitinho é o que vai ajudar, com certeza. Chega e show, né? É, e pelo amor de Deus, gente, não adianta vocês ficarem aqui escutando, escutando, escutando. E não colocar em prática, né? E não, e fazer. É. Né, Brilho? Não, eu vou fazer, a gente tem até sexta. Sexta-feira que vem, então? Sexta-feira que vem. Sexta-feira agora. O meu é agora. Sexta-feira agora. O meu é agora. Mas o meu é só muita coisa pra atualizar. O meu vai ser assim, ó, lançou esse podcast, tá lá no YouTube, tá feito. Na descrição, então. Todo mundo tem que procurar João Peranovic, vai ver, vai tá lindo. Sente a foto, vai mudar. Maravilha. A foto vai ficar boa, você vai ver. Me comprometi aqui nesse rolê aqui, ó. Aí eu vou mudar meu sobre, porque deve tá horrível. Nossa, deve. Mas e aquele negócio? E recomendações? Eu vou ter pelo menos uma. Ok. Uma recomendação. Pelo menos uma, vai. Uma minha. Não, sua não vale. Tem que ser uma, pelo menos uma, não sei, porque eu já trabalhei. Perfeito. Então, é isso, ó. Me comprometi. Então, gente, não fique só escutando, vai lá, tira a mão do Cheetos e põe no notebook, faça o seu LinkedIn do jeitinho que a gente deu as dicas aqui, busque o Dicas em outros lugares também, tenha várias visões. Mas, caso você seja aluno da Facens, a gente já sabe onde você tem um ótimo caminho, que é no carreiras. Escritório de carreiras, é. Carreiras. 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 Simples. É fácil. É, não precisa preencher formulário. Simples. É. Gente, vocês querem mandar algum recado? Retário. Querem se despedir, deixar um beijo para a mãe, para o cachorro. Oi, pessoal, pela Juliana. Juliana, muito obrigado, tá? Obrigada, gente. Derrubei. Caiu. Tá tudo certo. Não aguentou. Não aguentou até o final. Tinha que ser, né? Eu já derrubei isso aqui, gente, sei lá quantas vezes, mas é isso, né? É, deixa o seu recado final aí. Muito obrigado. Grafo, então, a gente tá aí presente no LinkedIn, no Instagram, com foco maior, então siga a gente lá no Instagram da Grafo, grafo.rh, meu e-mail juliana.guimarães.graforh.com.br. Chega, show. Perfeito. Muito obrigado, Juliana. Obrigada. Espero que o meu pai não tenha contado nada negativo. Vamos conversar. Depois que acaba a conversa. Não posso podcast, tá? É isso. Pati, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Deixe seu recado final, seus agradecimentos. Quero agradecer mais uma participação. Valeu. Deixo aberto o canal do Carreiras pros alunos, alunas, estarem conosco e fazerem a mentoria, porque é um processo pra ajudar a empregabilidade. Grafo é super parceira, vem divulgando oportunidades com a gente e a gente vem só se aproximando. Então, a gente quer apoiar esse aluno pra ele ganhar musculatura pra ir pro mercado. E que, por sinal, a nossa empregabilidade aí na Facenze é gigantesca, né? É gigantesca, né? É gigantesca. Inclusive, caso você esteja se preparando para o seu primeiro emprego, vá assistir o nosso episódio sobre preparativos para um primeiro emprego. Pra entrevista de trabalho. Pra entrevista, exatamente. Tá lá, é só clicar aí no perfil do Facenze Play que você vai encontrar. Deve ter a playlist aí. Tem a playlist Smart Coruja. Sabe por quê? Porque o que fez? Haha! Não tem. E aí, Primo? O que você manda, Primo? Cara, que saudade que eu tava disso, hein? Você viu só? Bom, já vou prometer aqui o que foi me prometido, que somente nesse semestre, até junho? Até junho. Ainda teremos mais dois episódios. Mais três. Mais três episódios além desse. Me comprometa! Então, clica aí no botãozinho vermelho e já fica esperando que daqui a pouco vocês terão mais novidades com mais assuntos interessantes. Tem aí na playlist, tem assunto sobre ar, tem assunto sobre dinheiro, empreendedorismo, tem tudo que você precisa. Cara, tem muita coisa. Pra ficar, ó, nojeito. Supimpa! Na vida profissional, na vida estudantil, acadêmica, como for melhor pra você. Ok? E muito mais por vir também. Jotinha, muito, muito obrigado pela sua participação. Tamo junto também. Sempre ótimo. É, nóis. Pessoal, então a gente vai chegando ao final de mais um Smart Coruja. Muito obrigado a vocês que assistiram. Nem sei o celular pra essa câmera ou pra aquela câmera. Ah, dá pra falar agora aqui. Podia finalizar. Sabe aquela ali, né? Todo mundo. É, eu vou finalizar aquela ali. Pessoal, muito obrigado pra vocês que assistiram. Não esqueçam de conferir os outros episódios do Smart Coruja. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.